Codificação espírita, romances espíritas, livros para estudo e a presença de autores renomados nacionalmente através do Espiritismo codificado por Allan Kardec, Chico Xavier, Zíbia e Gasparetto, entre grandes nomes. Todos os livros estão expostos na feira do Livro Espírita na Praça da Graça, que reúne centenas de curiosos e adeptos ao Espiritismo, como esta professora aposentada. Muitos livros bons, resta só a gente escolher e comprar. O que você pode aprender lendo a Doutrina Espírita? Cada leitura é um aprendizado. Cada pessoa que passa e para para olhar pode descobrir nos livros um novo mundo, em conteúdos que abordam obsessão, mediunidade, alcoolismo, drogas, depressão, entre uma infinidade de assuntos que contemplam o complexo e abrangente assunto, Espiritismo. A Feira do Livro Espírita estará na Praça da Graça até o próximo sábado e é realizada pelo Centro Espírita Chico Xavier. O principal intuito da feira é a divulgação da doutrina, lógico, mas também divulgar a nossa livraria, que é do Centro Espírita Chico Xavier, porque a livraria é praticamente o que mantém o centro, porque no Espiritismo, quem conhece, no Centro Espíritas, não é cobrado algo semelhante ao dízimo, não é cobrado nada semelhante. Então, tudo que o centro consegue é a partir de doações, da boa vontade de quem frequenta e a partir da venda de livros, na livraria que nós temos lá. Qualquer pessoa pode pegar um livro espírita e ler, porque eles tratam de diversos temas, com família, inclusive há um livro com o título de adolescência, para você mostrar como se trata, como se cuida de um adolescente, como se analisa o comportamento de um adolescente, com uma visão espírita, mas que pode ser usado por qualquer pessoa, sendo católica, protestante, que não tenha um preconceito em relação à doutrina. Até quem tem um preconceito, se dê a chance.